Opa, tudo bem? Se você entrou neste vídeo procurando mais informações sobre este produto, eu tenho um alerta muito importante para te fazer. Por isso, é muito importante que você assista este vídeo até o final para você não correr nenhum risco de ser enganado e nem enganada. Mas antes, deixa um comentário e um like e diz para mim, aonde você conheceu este produto? Foi aqui no YouTube? Foi no Instagram? Ou foi em algum programa de televisão? Deixa um like e deixa um comentário dizendo aqui abaixo, tá bom? E o alerta muito importante que eu tenho para te passar é que devido ao grande sucesso deste produto, devido aos grandes depoimentos que já vem recebendo, algumas empresas maldosas encontraram a oportunidade de enganar várias pessoas vendendo este produto falsificado. Talvez você não saiba, mas este produto está sendo vendido falsificado e algumas pessoas já estão sendo enganadas. Por isso, eu me senti na responsabilidade de gravar este vídeo para você te passando este alerta. Cuidado, toma muito cuidado por onde você vai adquirir, não compre em qualquer lugar. Todo mundo sabe que a piratária faz muito mal e ainda vai tirar dinheiro do seu bolso. Então, para você não correr nenhum risco de comprar o produto falsificado, eu vou estar deixando aqui no primeiro comentário e aqui na descrição deste vídeo, o link oficial do fabricante para você comprar diretamente com o fabricante e receber o produto original na sua casa, tá bom? Eu fiz este vídeo rápido apenas para te passar este alerta e te ajudar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.